Iniciou no passado sábado 1 de junho a inscrição de partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores interessados em participar nas eleições gerais de 15 de outubro próximo. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, mais de 20 partidos e coligações poderão inscrever-se até o dia 15 do mês em curso.